Eu preciso te perguntar uma coisa muito importante Eu digo, eu tenho que dizer Me diz o que quer que eu faça Você quer que eu te tire daqui? Que eu te deixe fugir Pra ver até onde você pode chegar Eu digo, eu tenho que dizer Estou cansado das pessoas serem mais ou mais Estou cansado das pessoas Estou cansado das pessoas Estou cansado das pessoas Estou cansado das pessoas Não estão chuvas É diferente Tchau, tchau.